Ei, ei garoto, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Sirius Skylines na nossa querida cidade de Nova Krakatoa. E se vocês e senhores gostam dessa série, por favor, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para seus amigos também que sou demais mesmo aqui no canal. E senhores, é o seguinte, estamos aqui, depois do último episódio, a gente ter feito isso que está na nossa tela. Essa hidrelétrica maravilhosa aqui nas montanhas, que não é lá mais produtiva do planeta, mas ficou bem legal. Inclusive, a gente deu um pouco mais de utilização para essa área, que seria uma área quase morta da cidade, muito acidentada, um relevo absurdamente cabuloso. E não só isso, um corredor logístico, rodoviário, no meio da serra, que conecta a cidade de uma ponta a outra, como a gente pode observar aqui. Mas enfim, a gente acabou também estendendo um pouco aqui essa rodovia que passa em cima da hidrelétrica para atender a cidade que ainda vai expandir para o lado de cá. E além disso, dá para observar que a galera não perdeu muito tempo para usar essa nova rodovia. A galerinha já está andando loucamente aqui, justamente porque, bem, tudo que é produzido aqui da nossa região industrial, que agora era de fato a principal região industrial da nossa cidade, a gente tem duas maneiras. Até o momento de transportar mercadorias aqui, que é ou por água, por cabotagem, que eu estou vendo que não está rolando muito, ou por rodovia, que inclusive é muito mais eficiente que a própria cabotagem. Eu imagino que a cabotagem só vai ser utilizada se o transporte rodoviário aqui colapsar. O que está acontecendo? Porque, como a gente viu no finalzinho do último episódio, começou a rolar o que até então eu diria que é o maior engarrafamento que a gente já teve na nossa querida cidade. Engarrafamento de carreta, tá? É, engarrafamento de trânsito pesado. Pior tipo de engarrafamento que você pode ter no Cid Skylines. Só que esse engarrafamento, ele está existindo por coisa boba, tá? Ele só existe porque os trens que estão parando nesse terminal, na hora que eles vão sair aqui, para entrar em algumas regiões, eles não conseguem dar retorno aqui em cima. Eles têm que ir lá em cima, subir tudo, vir por aqui, entrar aqui, descer aqui, de novo, e aí entrar e voltar para o nosso distrito industrial. É o único retorno que tem no trajeto inteiro, tá? É óbvio que isso daí ia dar problema, né? Não precisa nem pensar muito aí para realmente chegar na conclusão que a galera vai super voltar. Porque a quantidade de carretas saindo para a rodovia já é muito grande. Imagina se a galera tem que ficar fazendo retorno ali, né? E complica mais ainda a nossa vida. Mas vamos lá então, porque é o seguinte, tá? Além da gente resolver esse problema aí, a gente não vai fazer só isso, obviamente. A gente também vai expandir a nossa siderurgia. Agora sim a gente tem condições de expandir a nossa siderurgia aqui, porque a gente liberou algumas estruturas bem interessantes. E não só isso, a gente também liberou uma indústria especializada de usina de aço industrial. Essa é braba! Isso aqui sim vai dar a cara que uma siderurgia precisa na nossa cidade. E além disso também, outras duas indústrias interessantes aqui, que é a fábrica de plástico doméstico e a fábrica de brinquedo. No final das contas, o que vai dar grande parte da grana com esses setores exclusivos, né? Que é o setor petroquímico e de metal, eles conseguem exportar produtos e dar dinheiro e lucro para a gente. Já está rolando isso, né? No caso da siderurgia está muito pequeno, dá para ver que o lucro não está sendo muito bom. Mas no caso da petroquímica... Bem, agora só porque eu falei está horrível, mas ela deu muito dinheiro para a gente já, tá? Isso é fato. Eu já vi aqui várias vezes, é porque querendo ou não, né? Como a gente está usando o real-time, vai meio que em blocos, né? As exportações. Toda vez que chega um cargueiro, carrega e manda, aí acaba ganhando a grana. E eu já vi várias vezes as exportações aqui indo para 20, 50 mil, tá? Então está, de fato, dando uma grana muito boa. A de metal, se estiver dando, é muito pouco, tá? Eu acho que ela está dando mais prejuízo, mas hoje isso talvez mude, tá? Vale a pena dizer também que a nossa usina petroquímica, às vezes também não está dando tanto lucro direto, mas alimentando outra indústria que dá lucro, que é a refinaria de petróleo, que usa petróleo, plástico e metal, tá? Então essas indústrias especializadas todas também acabam, né? Sendo um grande e grande valor aí para a gente, para ganhar dinheiro, né? E não é lucro direto que vai ser somado aqui na nossa refinaria. Inclusive agora ficou positivo, vai para você ver. Porque acabou de chegar um cargueiro aqui. Mas de qualquer forma, além disso daí também, eu já vou pegar para melhorar outra coisa. A gente viu que depois que no último episódio eu consegui dar uma reduzida boa na utilização de pet units no jogo, né? E a gente meio que com isso resolveu todos os problemas de bug que tinha no trânsito da cidade, nos transportes públicos e tudo mais. E também nas conexões internacionais que a gente tem da cidade, que é a única opção que tem para a galera chegar, né? Que é por meio de navio ou avião. Isso tudo fez, então, uma explosão de turismo, tá? A gente bateu todos os recordes possíveis e imagináveis e nem nas melhores estimativas eu pensava que o negócio ia subir tanto. O gráfico não mente, né? E isso agora fez viabilizar muito mesmo, né? Provavelmente agora a gente vai começar a ter uma renda muito boa nos parques. Parque de diversões incluído. E ele acabou de expandir, então a gente vai expandir ele também. Dá pra ver que todos os meus parques estão numa renda positiva. E querendo ou não, esse é um tipo de cidade muito caro de manter infraestrutura básica, a gente sabe disso, é uma renda isolada, a gente precisa de muito porto e essas coisas. Isso tudo é muito caro, ainda mais depois de fazer uma hidrelétrica produzindo 32 megawatts a 3.200 conta aqui. E esse dinheiro tem que ir de algum lugar. Lembrando, a gente ainda não fez redução de imposto, que é o meu objetivo final, no final das contas, tá? Isso vai acelerar o crescimento da cidade e tudo mais. Esse crescimento é esse que parou, né? Parou no tempo. Eu pensei que a gente ia ter um crescimento um pouco mais sustentável, mas não aconteceu. Existem alguns motivos disso ter acontecido, tá? Apesar da gente, de fato, estar tendo uma queda na população geral, o número de trabalhadores na cidade não diminuiu. Até aumentou ligeiramente. Como é que isso aconteceu? Provavelmente alguns idosos morreram, menos pessoas estão nascendo, mas as pessoas que nasceram durante o boom de natalidade que a gente teve quando a gente não estava usando o real time, que é essa galera toda aqui que vocês estão vendo, eles provavelmente estão ficando velhos, entrando na universidade e entrando no mercado de trabalho. Ou seja, tem muita gente entrando no mercado de trabalho, mas menos gente nascendo e muita gente morrendo mais velha. Então, a população está reduzindo, mas a população economicamente ativa provavelmente está aumentando, tá? Se a gente for vir aqui e ver o número de idosos, né? Para o número de crianças e adolescentes, a gente provavelmente veria, eu não conferi antes, né? Para ter essa certeza, a gente provavelmente veria que eles estão caindo em detrimento do aumento de número de adultos e jovens adultos, tá? Todas as crianças e adolescentes, no final das contas, vão virar um jovem adulto depois, né? Pelo menos se eles não morrerem antes, o que inclusive no jogo pode acontecer em desastres e coisas do tipo, principalmente no índice, né? Mas bora lá então, vamos botar as mãos a obras aqui, tá? Porque, cara, se a gente não resolver esbozando aqui muito rápido, a situação vai piorar. E eu também já vou tentar aqui de uma vez fazer aqui a expansão desse meu anel rodoviário, tá? Para a gente conseguir fazer uma conexão aqui. Porque aí essa interseção que a gente vai fazer dessa ponta desse anel rodoviário, passando pelo leito do rio aqui, seguindo aqui pelo lado aqui da ferrovia até aqui nessa região, já vai servir como retorno. Então, ao invés da galera vir fazer o retorno aqui, eles podem somente pegar o outro braço da via expressa e dar a volta por aqui, que eles saem por trás aqui e pronto. Eles podem ficar fazendo assim infinitamente, se eles quiserem, tá tudo certo. E aí a gente vai ter um retorno eficiente. E que eu espero que resolves aqui mesmo. Mas enfim, bora lá então, vamos fazer essas obras e vamos ver como é que vai ficar isso daqui, tá? Bora lá. E aí a gente vai ver como é que vai ficar isso daqui, tá? E aí a gente vai ver como é que vai ficar isso daqui, tá? E aí a gente vai ver como é que vai ficar isso daqui, tá? E aí a gente vai ver como é que vai ficar isso daqui, tá? Se inscreva no canal. 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 E senhores, aqui temos então todas as reformas que fizemos no parque de diversões, que está aqui na nossa frente, e também no nosso distrito industrial, que eu vou mostrar para vocês lá. Começando pelo parque de diversões, que cara, esse parque de diversões está sendo o parque de diversões mais compacto que eu já construí, mas ao mesmo tempo está sendo um dos mais bonitinhos, assim, vendo de cima, cara. E dá para ver aí como é que ele ficou, aumentou bastante, basicamente dobrou de área, principalmente porque eu fiz um corredor ali arborizado para tentar encher um pouco mais de espaço. Pena que ficou três praças iguais, eu provavelmente depois vou trocar uma delas por uma estrutura que deve liberar para frente no parque de diversões, porque ele ainda tem dois níveis para upar, tá? Mas, de qualquer forma, aí está. As estruturas novas, porque algumas foram repetidas, né? Eu vou colocando para tentar dar uma enchida até para atrair mais turista. E, pelo jeito, está funcionando. O turismo, pelo jeito, está bombando. De verdade, doideira, né? Quando a gente começa a investir na indústria, o turismo vai para frente. Mas é por causa do patch unit que a gente viu, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente tem aqui é o seguinte, tá? De novo, a gente tem esse maravilhoso barco viking, classiqueira dos nossos parques e diversões brasileiros por aqui. A casa fantasma, a mansão aqui fantasma, que dá para ver o fantasma saindo ali de dentro. Bem legal também. E a gente também tem, se não me engano, esse aqui, ó, que é o carrinho de bate-bate, tá? Que estrutura de brinquedo é isso, tá? O resto de expansão que eu fiz foi repetindo algumas estruturas. Tipo, essas mesmas estruturas que a gente liberou aqui no Kandiká e tudo mais. A expansão das praças, a arborização, estradinhas e tudo mais. Mas tudo muito bem compacto, como a gente pode observar. E tá ficando bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Parece um roller coaster aí, né? Óbvio que ainda tem muito terreno para encher. Então, eu não quis encher tudo, porque ainda faltam dois níveis e tem muita estrutura. Inclusive, as maiores, como, por exemplo, montanha-russa. Inclusive, dá para ver aqui mais um cruzeiro chegando. Eu estou vendo bastante cruzeiro chegar agora. Porque, aparentemente, depois que a gente arrumou aí, o Pet Units começou a chegar bastante. E só nesse cruzeiro tem 754 pessoas. Não só turistas, tá? Então, pode ter passageiro de gente vindo mudar para a cidade. Pode ter turista. Mas se a gente chegar aqui na frente e dar uma bisoiada aqui, é bem provável que vai sair a maioria aí, uns 80%, provavelmente turista mesmo, tá? Eu quero até ver aqui, inclusive, como é que isso vai rolar, mano. Cadê os garotão? Não vai sair, não? Ué. Já sumiu o navio? O navio já está disponível. Aí, ó. Saiu. Ó, é tudo turista, basicamente. Tudo de chapéuzinho. Se está com chapéuzinho, é turista, tá? Esse chapéuzinho aí, parecendo que os caras estão na roda de samba no Rio de Janeiro. Mas, enfim, né? Pelo menos a gente é tropical também. Mas, bora lá. Porque a outra mudança veio do lado de cá. É a mudança mais drástica, né? Onde, inclusive, agora que eu estou vendo aqui, porque eu despausei o jogo depois, né? Que está sem energia. Aí, a gente coloca energia aqui sem problema nenhum. Além de água também, né? Eu já vou colocar já o encanamento de água aquecida pra gente não ter problema. E a reforma que a gente fez aqui no Distrito Industrial, que agora, né? Foi a maior e mais importante. E eu vou mostrar o porquê, tá? Bem, primeira coisa aqui, como a gente pode ver, é o brutamonte aqui da nossa siderúrgica agora que está aqui na frente, né? Ficou bem legal. Ele fica aqui bem do lado aqui da nossa rodovia. E o acesso é por dentro da siderúrgica mesmo, da indústria, né? Então, você tem que entrar por aqui pra entrar. E aí, pra complementar e melhorar a logística, eu estou vendo que está tendo bastante trem andando de um lado pro outro e, principalmente, nesse terminal aqui, está vindo bastante trem pra distribuir recurso pra nossa indústria geral. Ou seja, é bem provável que depois eu vou fazer uma estação aqui de ferroviária, né? De trem de carga pra lidar com isso daí e não ficar sobrecarregando lá. Mas como eu vi que estava muito sobrecarregado, eu decidi construir outro do lado da nossa siderúrgica aqui, tá? Então, a gente construiu aqui do lado, né? A nossa ferrovia. Ficou bem legal porque ficou como se fosse uma estrutura só. Eu gosto de sempre fazer essa jogada, né? Pra emendar as estruturas. E agora a gente tem aí, inclusive, um ponto interessante, tá? Vocês podem observar que pra ficar compacto, eu fiz a curva da ferrovia passando pela parte da frente da estação ferroviária. Ou seja, qualquer caminhão que for entrar aqui pra deixar o seu produto pra ser carregado, tem que tomar cuidado pro trem não vir limpar ele, tá? Mas, enfim, né? Em prol aí da engenharia. Só engenharia mesmo, porque a parte da segurança fica pra outros quintos, né? Mas, realmente, era uma maneira mais compacta. Mesmo assim, a estação tem conexão com a estrada e tá funcionando normalmente, tá? Mas, de qualquer forma, do lado de cá, a gente pode ver que tem outra saída da ferrovia, onde a gente fez um pequenino entroncamento ferroviário pra conectar esta parte aqui, onde tem outra estação ferroviária que eu construí atrás da nossa refinária de petróleo. Ou seja, produtos derivados de petróleo provavelmente vão parar aqui. E, além disso, também a gente fez uma indústria aqui que é a indústria de plástico. Eu construí ela aqui porque ela usa muitos produtos que vêm da refinaria de petróleo que tá aqui nessa região, tá? Sendo assim, então, a gente tá atendendo essa região aqui agora com as nossas ferrovias, né? Duas estações novas aí que vão ajudar na logística e tudo mais, diminuindo bastante o fluxo de caminhões que já tava meio insano, como a gente viu, né? E pra tentar resolver o nosso queridão aqui em cima, esse trânsito, que já tá resolvido, como a gente pode observar, né? Foi basicamente instantâneo. Eu basicamente expandi aqui, né? A nossa via expressa, como a gente pode olhar de cima, passando aqui pelo leito do rio, deixando um tamanho, uma distância padrão ali pro rio, né? E aí a gente vai seguindo a ferrovia até nessa parte de cima, onde a gente usou aqui a ponte, né? Ferroviária que a gente já tinha feito, pra fazer a conexão aqui, uma via aqui, que no caso essa interseção é uma interseção simples, né? Basicamente o que a gente fez aqui foi uma estrada auxiliar de acesso, que sai numa estrada que tá triplicada, ou seja, tem mais faixa justamente pra gente conseguir botar os dois tráfegos numa pista só de forma mais fácil. E aqui na frente a gente tem um retorno, e do lado de cá também, né? Ou seja, tem um retorno lá de cá, e outro aqui do lado de cá. Se o cara estiver vindo aqui, ele não precisa mais subir lá na PQP aqui pra fazer o retorno. Ele pode simplesmente subir até aqui, onde ele pega o retorno, e volta pro lado de cá, onde ele pode ir pra qualquer lugar, tá? Bem, óbvio que essa interseção seria uma interseção muito simples, como a gente pode observar, né? Uma interseção que tem grandes chances de travar, a gente vai ter que observar. Até o momento dá pra ver tranquilamente que tá dando conta do recado, né? Desde que o tráfego esteja fluindo muito bem, tá suave. A única coisa que talvez eu precise de fazer é talvez colocar uma terceira faixa do lado de cá, se começa a ficar pesado. E se mesmo assim ficar pesado, aí a gente vai ter que fazer um viaduto. Por que que eu não fiz um viaduto aqui de uma vez, já que é uma região de tráfego pesado? Eu pensei nisso. Mas tem uma ferrovia passando por cima, né? Já. E aí, tipo, daria até pra atacar essa ferrovia com túnel e tudo mais, mas eu nem achei que seria necessário. Porque dá pra ver que o tráfego, apesar de ser um tráfego pesado, não tá no ponto de ficar inutilizado um tipo de interseção dessa daí, né? Inclusive, o jogo acabou de dar uma lagada e é porque a nossa Kratobras acabou de rupar com a primeira plataforma petrolífera offshore que a gente tem até então. Tá disponível. Muito bom. Usina de craqueamento de nafta e fábrica de tênis. A gente liberou também. Inclusive, eu estou vendo que tem um bocado de região aí com falta de energia. Eu não sei que lugar é esse, pra falar bem a verdade. Onde tá tendo falta de energia, mano? Eu não sei. Cadê as faltas de energia? O jogo tá falando que tem muita região com falta de energia, mas eu não tô vendo nenhuma região com falta de energia, cara. Olha lá, 785. Tá falando aí em cima. Mas não tem. Simplesmente, não tem. Nenhuma região com falta de energia. Não compreendi, tá? Inclusive, a nossa hidrelétrica aqui tá funcionando muito bem e pelo jeito ela se estabilizou aí. Tá tendendo a estabilizar nos 48 megawatts. Tá vendo que ela tá começando a ficar com mais 48 megawatts? Se ela se manter com produção de energia a 48 megawatts, já vai ajudar demais, né? Qualquer coisa a mais de produção de energia que ela gera aqui pra compensar os 3.200 de manutenção, vai ser muito bem-vindo. Inclusive, a nossa via de acesso continua sendo muito bem utilizada, tá? Tá ajudando bastante. Mas a via expressa aqui continua sendo muito mais bem utilizada. Ainda bem. É isso que eu espero mesmo. Que se fosse o tráfego inteiro que passa por aqui, passar por essa estrada que a gente fez, não funcionaria direito, né? Ia travar tudo, com certeza. E bem, com isso, então, a gente fez aí... Inclusive... Ah, é verdade? Tem mais essa indústria aqui, a fábrica de brinquedos. Inclusive, depois eu quero ver se eu construo um estacionamento aqui do lado aqui pra deixar ela mais bem inteirada. Eu acho que vai ficar legal, mas ainda vou fazer muita reforma nessa parte. Inclusive, eu nem acabei de fazer esse quebra-mar aqui. O que... Bem, eu vou ter que voltar aqui de todo jeito. Então, aí, depois a gente termina. Lembrando que essa fábrica de brinquedo, ela já usa uma indústria que a gente não tem ainda. Que é a indústria madeireira, tá? E aí, agora a gente entra justamente na necessidade de construir uma indústria madeireira. A gente tem a opção de importar, tá? A gente pode importar madeira bruta, por exemplo, e serrar ela no distrito industrial. Nada proíbe. Mas a indústria madeireira é uma das ótimas opções que a gente tem de utilizar melhor esse terreno totalmente montanhoso que a gente tem aqui no meio. E agora tem uma estrada cortando aqui no meio. Ou seja, se tiver uma serraria aqui, a gente consegue transferir a produção por meio de caminhão, né? Carreta aí na rodovia. E nada impede também de a gente construir uma ferrovia depois conectando essa serraria. Apesar de que a ideia inicial não é nem fazer isso. Eu acho que não tem muita necessidade. De qualquer forma, no próximo episódio, a gente vai construir, então, uma indústria madeireira aqui nesta parte alta da nossa cidade, tá? Bem provável que vai ser uma madeireira bem compacta, né? A gente vai tentar encontrar aqui uma região aqui que dê pra gente fazer isso também. Talvez a gente faça mais nessa parte baixa aqui, um pouco mais baixo. Talvez a gente faça aqui um pouco mais aqui nessa região aqui. A gente pode fazer vários pequenos polos de produção de madeira também. E fazer a usina de processamento no distrito industrial. Do mesmo jeito que a gente fez com metal, né? E é isso assim que tá funcionando. Inclusive o nosso parque acabou de upar de novo. Olha pra você ver o tão rápido que ele upou, né? Inclusive o turismo ainda está aumentando com 556 turistas nos últimos 40 minutos. E realmente o parque agora tá crescendo muito mais rápido porque tá tendo muito mais turista, né? Que beleza, mano. Se a gente tivesse desde o início, provavelmente a gente teria tido muito mais dinheiro no bolso. Inclusive a participação da receita direta do turismo no orçamento da cidade já aumentou bastante, tá? Geralmente não passava dos 1,5%, nunca vi passar dos 2% e agora tá nos 3,5% batendo nos 4% e aumentando, né? Ou seja, é bem provável que o turismo vai começar a ter aí uma participação bem importante na nossa cidade. A indústria também. Mas como a gente pode ver, do mesmo jeito que a indústria dá muito dinheiro, ela também tira, né? Porque a manutenção é cara pra caramba. Muito mais cara do que estruturas turísticas, tá? Então, né? Só a infraestrutura portuária e a infraestrutura rodoviária e tudo mais que você tem que ter pra sustentar uma indústria. Nem se compara com a infraestrutura que você precisa pra atender, sei lá, mil turistas na sua cidade. Mas de qualquer forma é isso. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, igual a seus amigos que me ensinam demais pra esse episódio. Então a gente vai pras nossas madeireiras e, inclusive, utilizando um pouco melhor aí a parte montanhosa da nossa cidade. Que é algo que, bem, numa cidade que é muito limitada, tem rentos com ninguém pra construir. Com certeza é muito bem-vindo, né? É isso. Tamo junto. Até a próxima. E fui.